O Fundo é uma arte marcial do Rio de Janeiro, ela possui vários estilos. Vocês vão ver hoje, é o estilo da R&A. Nossa demonstração, ela vai correr com lúdica, tá? Então vocês ficam atentos, não tem explicação. Vamos no finalzinho, começar a assistir energia, que a gente vai dar uma escritada pra vocês, tá certo? Então nós vamos cortar a demonstração, que essa é uma lúdica, os alunos vão iniciar. Mas é um prazer muito grande a gente estar nesse evento aqui, pela segunda vez, né? Preciso de ir nesse evento. Obrigado. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?